Estamos aqui em Camalaú com o prefeito de São Paulo e com o deputado João Henrique para a autorização da ordem de serviço da recuperação da barragem de Camalaú que foi aberta para liberar a passagem da água para o rio Paraíba para chegar até Campina Grande. Investimento de mais de 10 milhões e além da recuperação dessa barragem que será feita pelo DEMOPS estamos cobrando permanentemente do Ministério da Integração a construção das passagens molhadas para tirar do isolamento as comunidades rurais que ficaram isoladas uma vez que o rio passou a ser perene o rio que era seco a maior parte do ano passou a ter água constantemente e estamos agora cobrando do Ministério essas passagens molhadas. A comida toda para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.